Os catalães foram hoje às ruas com participação recorde de mais de 80% dos eleitores. No entanto, o impasse na região está longe de ser resolvido. As votações revelam uma sociedade dividida entre separistas e constitucionalidade. O partido que apoia a intervenção da Cataluña foi o partido mais votado. No entanto, não conseguiu ter apoio suficiente para governar. Vamos continuar a acompanhar as votações em direto de Espanha, Barcelona.